Pode ser que eu te veja em outro olhar Pode ser que eu apareça sem avisar Pode ser que eu me perca no caminho Pode ser que eu me canse de ficar sozinho Mas a gente sempre espera Vai ser bem melhor Você não me deu direito de resposta Te faço um desafio, me prova que não gosta Sair bater a porta não vai resolver Explica o que sente, eu quero entender Quando a gente não se escuta Pede a chance de melhor se conhecer Eu não tenho bola de cristal Muito menos tô acima do bem e do mal Sei que às vezes eu vacilo com você Mas existe tempo pra se arrepender Eu não tenho bola de cristal Muito menos tô acima do bem e do mal Sei que às vezes eu vacilo com você Mas existe tempo pra se arrepender Você não me deu direito de resposta Eu te faço um desafio, prova que não gosta Sair bater a porta não vai resolver Explica o que sente, eu quero entender Quando a gente não se escuta Pede a chance de melhor se conhecer Eu não tenho bola de cristal Muito menos tô acima do bem e do mal Sei que às vezes eu vacilo com você Mas existe tempo pra se arrepender Eu não tenho bola de cristal Muito menos tô acima do bem e do mal Sei que às vezes eu vacilo com você Mas existe tempo pra se arrepender Sei que já é tarde, mas eu quero te dizer Que nunca é tarde pra acender o fogo que arde ao beijar você Sei que você sabe, mas se eu errei foi sem querer Foi sem maldade Escuta por favor, não sei viver sem seu amor Eu não tenho bola de cristal Eu não tenho bola de cristal Muito menos tô acima do bem e do mal Sei que às vezes eu vacilo com você Mas existe tempo pra se arrepender Eu não tenho bola de cristal Muito menos tô acima do bem e do mal Sei que às vezes eu vacilo com você Mas existe tempo pra se arrepender Sei que às vezes eu vacilo com você Mas existe tempo pra se arrepender Amém 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 Legenda Adriana Zanotto